1ª Reis, capítulo 17, tem uma Palavra de Deus para a sua vida. Caedra já vai estar louvando o Senhor Caedra, já bota tudo no esquema aí. Mas eu quero trazer uma Palavra para esse momento de oferta. Você pode dar um blog a Deus? Glória a Deus! Não, você não entendeu. Você pode dar um blog a Deus? Glória a Deus! 1ª Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 11, diz assim, Indo ela a buscá-la, indo ela a buscá-la, a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de? Pão! Traze-me agora também um bocado de? Pão! Na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa mutija. E veis aqui, apanhei dois cavados e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Para que comamos e? Porra! Para que comamos e? Porra! Agora eu quero fazer um parênteses no texto. Ele diz assim, Elias lhe disse, não temas, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para... Primeiro para quem? Minha. Elias está mandando ela preparar, olha só. Preste atenção no que você está lendo. A mulher está a ponto da morte. Preste atenção. A mulher vai comer e vai morrer. A expectativa dela... E eu entrei aqui, o evangelista de Nárcio falou, qual é a tua expectativa, procuro? Olha para essa pessoa que está ao teu lado e pergunta assim, qual é a tua expectativa nessa noite? A expectativa da viúva de Saré é comer e morrer. Meu Deus! De repente você chegou aqui com essa expectativa. Pastor, que palavra de oferta é essa? Você vai entender. Fale assim, não se trata de pedir. Fale, não se trata de pedir. Se trata de dar. Tem gente que vem para o culto e fala, vou pedir tudo. Só que a expectativa está errada. Mas aí Elias vai entrar na casa e Elias vai tipificar a pessoa de Deus chegando no ambiente. E Deus quando entra na minha e na tua vida, ele corrige a nossa expectativa e nos chega de uma expectativa de morte. Para nos colocar uma expectativa de vida. Será que você pode levantar as mãos e dar para a Deus? Ele é o homem de Deus. E quando ele entra na casa, a mulher pensa, agora é a minha hora. E a hora é de eu pedir. Ele é homem de Deus, chegou na casa. E a gente vem da nossa casa para o culto falando, hoje eu vou pedir tudinho para Deus. Só que tem Elias na casa. Ainda tem Deus. Deus ainda fala nessa casa. E quando existe um Deus que fala, ele fala, Vem aí rapaz, eu vou corrigir a tua expectativa. Não se trata de pedir, se trata de dar. Que é isso, pastor. É, está no texto. Ela vai dizer assim, a minha expectativa é de comer e morrer. Sabe o que Elias estava falando? Você não crê que eu sou homem de Deus? E que eu estou na casa? Eu. Faz primeiro para mim. Se Elias te pediu com a pessoa de Deus, sabe o que Deus está falando? Rapaz, eu não estou, eu não sou, você não diz que eu sou seu Deus e que você é meu certo? Você não diz que veio para cá para me adorar? Você não diz que veio para cá para me buscar? Então me coloca no primeiro lugar. Que o resto eu vou cuidar da sua vida. Será que você pode levantar as mãos e tomar as mãos? Eu. Quando nós colocamos a expectativa nossa em Deus, as coisas que estavam paradas começam a acontecer. Aleluia! Talvez você tenha chegado aqui falando, hoje eu vou pedir. E Deus está falando, não, 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 não. Hoje eu quero que você me dê. Me coloque no lugar que é meu, porque o resto eu vou cuidar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua? Justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua? Justiça. E todas as demais coisas vos seremos a crescer? Nada. Quando Deus está falando isso, quando o salmista está trazendo isso na boca, quando Deus está falando isso na boca do salmista, ele está dizendo, na sua vida financeira, sentimental, material, espiritual, sonho, projeto, naquilo que você deseja, busque primeiro a Deus. E o resto vai acontecer na tua vida. Nós vamos entrar agora no momento da oferta. E o que eu quero pedir para você? Aquilo que está no texto. Não faça para mim, porque eu não posso te dar expectativa de nada. Eu não posso mudar a tua expectativa. Mas eu vim adorar a um Deus que muda a expectativa. Se você está aqui com expectativa de morte, se prepare para sair daqui com a tua visão modificada. Pois o Deus que muda a circunstância, está aqui para te dar vitória. Aé, Lê, louvão.